Oi você que tá comigo, tudo bem com você? Eu espero que sim, espero que você esteja bem, eu estou ótima e sou do nascimento do canal Plantas da Azulmira. O vídeo de hoje eu vou falar a respeito do Sedum Krajj, é uma planta que eu já tenho há bastante tempo, uma inscrita me pediu que falasse e eu resolvi fazer o vídeo hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa pra mim o seu joinha, se inscreva no meu canal, comente esse vídeo, compartilhe, tá bom? A sua participação é importantíssima para o desenvolvimento do meu canal. Então eu tô passando aqui, é uma prateleira que eu tenho aqui atrás da casa, onde eu deixo as plantinhas que eu tô tomando um pouco mais de cuidado e essas eu tenho que cuidar porque elas são compras recentes, então eu ainda não conheço muito bem. Então eu coloquei aqui, né? Mostrei no canal quando eu plantei e agora eu tô mostrando como elas estão. Graças a Deus não perdi nenhuma até agora. Essa daqui ela ainda tá com a folha meio, tá vendo? Muxa, ela não tá totalmente achada aqui não. Mas eu olhei a raiz, tá tudo bem. Então acho que não tenho com o que me preocupar. Essa é Dionísio. Tem essa menina aqui que o pessoal fala que dá trabalho, é Sinocrassula e Anunense. Dizem que ela não é muito fácil, então também tô tomando cuidado com ela. Vamos ver se eu consigo me entender com ela, né? Essa daqui, alguém disse quando eu mostrei no vídeo, ah, todo mundo compra isso, eu vejo a folha, mas nunca vi brotar, né? Vamos ver se brota. Eu também tô na torcida, tomara que a minha brote. Mas se for esse o seu caso, se a pessoa que fez esse comentário lá, estiver vendo esse vídeo, vai no canal da Sandra Brito. Ela mostra a dela, tem um vídeo dela que ela mostra a dela já entrelaçada em alguma coisa, né? Numa sustentação e com flores, viu? Vai dar uma olhada lá se você tem curiosidade também. Essa daqui é uma equiveria, né? Equiveria afines. Ó, coloquei uma folhinha brotou, tá indo bem, mas eu acho que ela precisa de um pote maior e um solo mais, mais úmido. Mas vou esperar mais um pouco pra fazer a mudança. Ah, tá aqui o meu colar de pérolas, olha como tá bonitinho. É um baú de pérolas. Aqui tá... Calanchoi. Calanchoi? Calanchoi, bractiata. É a colher de prata. E tem essa que tá aqui junto com ela, que eu achei que ia morrer. Até falei, vou plantar por desencargo de consciência. E olha, ela não vai morrer não. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ela tá com raízes, ó. Vai brotar, vai sobreviver, né? Mas a folha tá bem ruchinha. As plantas surpreendem a gente. É bom a gente não desistir logo de cara, né? Aqui tá o Sedum. Deixa eu ver se eu deixei o nome dele aqui. Mendozai. Não é o Mirinai esse. Eu já vi o Mirinai, é lindo e eu quero também. Mas esse é o Mendozai. E essa realmente é prolífica. É que é velha prolífica. Aqui tá... A minha Pink Butterfly. Cheia de borboletinhas. Não tá muito colorida, não. Tá faltando sol aqui. Então, vou voltar porque o meu Sedum Crash tá lá na outra ponta. Ele não é daqui, mas eu queria mostrar essas plantinhas. Queria começar o vídeo aqui. Então, eu coloquei ele aqui. Mas ele já não fica mais aqui nessa prateleira, não. Olha a minha Taurus, que linda. Ela não sentiu nada. Tá bem firme. Toda tranquilinha. Muito boa, menina. Essa tá linda também, mas eu tô com medo de colocar água. Então, enquanto eu não conhecer ela direito, ela vai ficar aí com sede. Até eu entender como funciona. Essa daqui também é outra que precisa de mais água. Tá muito magrinha. Perdeu bastante água. Preciso começar a colocar mais água. Mas, por falta de água, ela não vai morrer. Ela morre por excesso, não é isso? Aqui, essa também já emitiu folha nova. Então, já tá tudo bem. Olha que linda. A minha rosa, né? Lovely Rose. Tem umas rosinhas novas aqui. Que bonitinha, olha. Brotaram. Ela é fácil de brotar. Muito linda, não é verdade? Um xodozinho. Fala a verdade. Muito linda, né? Essa daqui tomou uma chuva, tadinha. Não sei porque eu levei ela lá pra baixo. Mas, ela tomou uma chuva. Não sei como desmontou. É resistente ela. Boa de briga, viu? Comprei essa outra. Que é meio parecida, né? Tem as espinhas aqui embaixo. As stalactites. Ah, tem essa moça aqui, olha. Com as... Os surgimentos florais aí. Que eu imagino que seja isso, né? E aqui tá o meu sedum kraj. Como eu cultivo, como eu cuido do sedum kraj? Ele toma sol. Tá no lugar que toma sol. Ele tá plantado no substrato. Que eu tenho sugestão no canal. Aliás, não tá mais não. Eu já troquei. Uma coisa branca aqui. Eu já troquei, já coloquei vermiculita. Então, esse já não é mais aquele substrato. Mas, enfim. Até recentemente, tava naquele substrato. Não tive problema com ele, com nematóide, em nenhum momento. Mas, ele tem adubação. Torta de mamona. O problema que eu tive com ele, foi por excesso de água. No verão passado, a minha planta tava enorme. Tava linda, escorrendo fora do vaso. Tem vídeo no canal aí, que tem ele. Vou ver se eu acho o vídeo pra deixar nos cards, pra quem quiser ver. Mas, ele tava bem grande. E eu, bobona, deixei na chuva. Eu perdi a planta quase toda. Ele começou a sair mancha, pretinha na folha. E caía a folha, e caía a folha, e caía a folha. Eu perdi a planta quase toda. Sobrou esse tronquinho aqui, ó. Tá aqui pra cá. E um outro aqui. Esse aqui, que tem as folhas velhas ainda, ó. Sobrou um outro pedacinho aqui. Mais ou menos, até aqui. Isso que você tá vendo aqui, foi tudo coisa que é mudinha, pedacinho que foi surgindo do verão passado pra cá. A planta praticamente começou do zero de novo. Ela não se dá bem com chuva, então. Dá fungo, né? Já aprendi aí, com a minha própria experiência, que não é uma coisa boa deixar ela tomando chuva. Então, agora, tô deixando ela na prateleira onde ela toma sol. Fica protegida da chuva. A rega, eu faço com moderação, inclusive, eu acho que ela tá com falta de água, né? Ó, a folha não tá tão desenvolvida assim. Mas eu prefiro isso. Vou deixar que ela se forme mais, esteja mais segura. E aí, depois, eu vou colocar um pouco mais de água pra ela ficar mais viçosa. Que a folha vai ficando maior se tem bastante água, né? Mas só que a gente tem que tomar cuidado com esse entusiasmo aí. Porque a gente pode acabar matando a planta. Não é verdade? Então, é isso. Desse Sedum, o que eu posso falar pra você é isso. É uma planta linda, né? Como você tá vendo. Mas ele tem essa limitação. A água, a gente tem que tomar cuidado. Porque a gente pode perder a plantinha. Tá bom? Então, você que me pediu que falasse sobre a planta, me desculpa. Eu tentei procurar o seu nome lá. Tentei encontrar, mas aí já não consegui. Deveria ter anotado. Eu espero que você veja o vídeo. Que você goste. Tá bom? Deixa pra mim o seu like se você gostou do vídeo. Comente. Curta. Compartilhe. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui como estão as minhas corações emaranhado. Tá aqui o variegata. Tá desenvolvendo uma folha ali. Uma ponta, né? Com botões já. E aqui tá o normal. Os dois estão crescendo. Esse aqui tomou chuva. Então, perdeu bastante folhinha na parte de trás. Eu não tinha colocado ele nessa vasilha. Eu plantei ele num pirex. Numa petisqueira de porcelana. Mas depois eu comprei o outro e resolvi colocar em pote igual. Porque se algum dia eu colocar pendurado, coloco junto. Né? E aqui tá essa mocinha. Bonitinha. Essa é bem comum. E eu tenho a identificação. Mas não tenho ela aqui agora. Tá linda também. Tá? Então, se você viu o vídeo até aqui. Muito obrigada. Agradeço a você que tirou um tempinho aí. Pra ficar comigo. Tá bom? Dizem que tempo é a moeda mais cara que a gente tem atualmente. Né? E... Você deu aí uns minutos pra mim. Muito obrigada. Deus te abençoe. Tá bom? Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.